Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada nesse vídeo, vou mostrar todas as mudanças no mapa que ocorreram nessa temporada nova E no Fortnite Battle Royale Vocês estão ligados que toda troca de temporada, muitas coisas acontecem no mapa E nessa temporada não foi diferente, muitas coisas chegaram no mapa aí do jogo Pra começar, eu vou falar do mais óbvio do óbvio, né? Aqui em Torres Tortas, manos, ocorreram muitas modificações Agora, na verdade, o nome da cidade não é mais Torres Tortas É Torres Neo, como dá pra ver aqui no minimapa Torres Neo é o nome da cidade E, tipo assim, agora é uma cidade toda moderna, toda tecnológica do futuro Assim como eu já tinha comentado em vários vídeos anteriormente, né? Olhem só, aqui no centro da cidade tem o hamburgão, tá ligado? Que tinha sido destruído lá em Vê do Varejo pela erupção do vulcão Agora, manos, ele está aqui já no centro de Torres Tortas Num prédio gigantesco, olhem só a batata frita louca E aqui também tem a skin do hamburgão aqui, ó, o hamburgãozão aqui O cara virou o mito da cidade Mas como dá pra ver, dois prédios ainda estão em construção Olhem só, esse prédio aqui está sendo construído ainda E esse aqui do lado também está sendo construído E aqui, manos, tem a torre do relógio Só que agora é muito mais moderna, né? Olhem só como ela tá agora, toda tecnológica e tudo mais E aqui do lado, né? Agora tem um novo edifício aqui, mais moderno também Enfim, né? Tudo que tem na cidade ficou mais moderno Olhem só, mano, eu curti bastante o design dos prédios, tá ligado? Achei bem bonitos mesmo E esse prédio aqui, que não tinha sido destruído pela erupção do vulcão Ele só foi meio que reformado pelo lado de fora Por dentro, ele continua igual, ó, a exposição do vulcão, do cubo e tudo mais, né? E, bom, manos, aqui no centro da cidade, né? Como dá pra ver, tem um pequeno laguinho aqui, né? Podemos dizer assim E aqui no centro mesmo, tem uma estátua gigantesca de uma mulher Só que olhem só o detalhe interessante Ela está segurando um capacete E esse capacete foi aquele capacete que apareceu lá embaixo do cofre No evento da abertura do cofre Eu até citei sobre esse capacete num vídeo recente Que poderia ser de uma skin do passe de batalha Mas é dessa mulher aqui, manos E ela está sendo, tipo, exaltada, né? Parece que, obviamente, foi uma homenagem pra ela Ou seja, ela tem um fator importante aqui na criação da cidade de Torres Neo E, bom, como dá pra ver aqui por cima, Torres Tortas agora mudou totalmente Agora está uma cidade totalmente tecnológica E, bom, outra mudança no mapa, como você já deve ter percebido Quem jogou, né? São os turbilhões Que são esses círculos aqui, né? Que estão espalhados no mapa inteiro São as novas paradas no mapa, né? Que estão agora nessa temporada 9 Como meio de transporte, né? De movimentação Não é um novo veículo É só apenas um meio de transporte, né? Que foi colocado no mapa Assim como o Geyser Vulcânico na temporada passada E, realmente, é uma parada bem diferenciada Nunca ia esperar que eles iam colocar isso aqui no mapa, né? Tipo, um negócio assim pra você entrar e ficar seguindo a corrente e tal É um negócio bem diferente mesmo E você se movimenta super rápido dentro desses turbilhões Vamos ver se a galera vai gostar de usar eles ao longo dessa temporada E não muito longe de Torres Tortas Aqui no Lago do Sark também teve algumas modificações Como dá pra ver, o cofre continuou aqui no centro do lago Mas agora cresceu muito mais vegetação aqui no lago, né? Tem até uma estrada aqui do lado do cofre, como dá pra ver aqui, mano E os edifícios que estavam aqui, aquelas fábricas, né? Agora estão muito diferentes, bem mais modernas E como dá pra ver, tem esse cabo de energia gigantesco Que tá ligando o cofre, ó Lá com Torres Neo, mano Ou seja, eu acho que a energia que está aqui na cidade Vem lá debaixo do cofre E por isso, tem essa estátua aqui gigante da mulher Com esse capacete que estava lá embaixo do cofre também, tá ligado? Pelo menos, essa é a minha teoria E outro local que teve uma grande mudança Foi em Via do Varejo Na verdade, o nome da cidade agora não é mais Via do Varejo E sim Super Shopping Porque aqui na parte de trás da cidade agora Tem um shopping gigantesco, né? Eu não sei porquê, mas no modo replay não está renderizando esse shopping Por isso, coloquei algumas imagens pra vocês darem uma olhada E o design inteiro da cidade mudou bastante, né? Está naquela pegada do futuro e tudo mais Muito mais moderno Eu curti bastante mesmo agora A nova Via do Varejo, no caso, Super Shopping Porque não mudou totalmente o local, né? Mudou só a parte de trás Porque a parte da frente de baixo aqui da cidade ainda continuam as mesmas casas, né? A única casa que mudou mais foi essa casa que estava quebrada antes Agora ela está já toda arrumadinha, toda bonitinha E a casa do cachorro aqui também Agora como dá pra ver, mano Os quartos deram uma mudada, né? Agora tem essas camas mais bonitas e tal Na verdade, todas as casas no mapa deram uma mudada nos pequenos detalhes Mas é claro, não vou mostrar tudo aqui no vídeo Senão ia ficar muito longo e não tem tanta necessidade assim E outra coisa que mudou no mapa inteiro, manos Foi os veículos Como dá pra ver, todos os veículos no mapa tiveram uma grande mudança no design Agora o design está muito mais moderno Tanto dos caminhões, quanto também todos os carros espalhados no mapa Aqui tem até uma fonte bem bonitinha aqui do lado do shopping Gostei muito mesmo E bom, manos Agora tem um novo local no mapa chamado Usina Urbana Que na verdade agora fica em cima do Vulcão O Vulcão, pra quem não viu o trailer dessa temporada Ele entrou em erupção, né? E tal, né? Causou vários danos na ilha E agora, pelo jeito, o Vulcão já não está mais funcionando Vou dizer assim Você não tem mais como entrar no Vulcão, tá? O Vulcão só está aqui no mapa agora Pela beleza mesmo Já que você não consegue mais entrar no Vulcão E usar o poder dele pra voar lá em cima Agora aqui tem uma usina que está fechando a abertura do Vulcão Com várias bases aqui e tal Estudando o Vulcão provavelmente E aqui também tem o helicóptero que estava lá no centro do Lago do Saque Ou seja, mais algumas paradas que o governo provavelmente está estudando Aqui na ilha do jogo Então você pode chegar aqui, né? Dar uma explorada nesse novo local do mapa Com certeza tem bastante loot E aqui na parte de trás do Vulcão Agora tem um peixe gigante de madeira Antes não tinha nada aqui Agora tem esse peixe gigante E aquele coelho de madeira Que estava lá perto de margens e nobes Agora não está mais no mapa, tá? Digamos que ele foi substituído por esse peixe gigante Que provavelmente fará parte de uma missão, né? Ao longo dessa temporada 9 Aqui no bairro também agora tem a nova construção feita pela galera Foi criada pelo usuário Macamakes YouTube Olhem só que lugar top, mano O cara fez um iatizão aqui, né? Com uma casa super luxuosa, mano Olha esse lugar, mano Está muito lindo Tem até um ponto de helicóptero aqui, mano Que da hora, velho Esse local ficou muito bonito mesmo E bem perto do bairro Aqui no cruzamento da sucata Agora tem uma antiga construção Que estava lá em torres tortas, né? Como dá pra ver, aqui, né? Está a torre do relógio A antiga torre do relógio Lá de torres tortas, toda destruída Um detalhe bem interessante que eles colocaram Aqui no cruzamento, né? E agora, mano Aqui perto do parque agradável Tem muitas turbinas de vento Olhem só Como dá pra ver Somente nessa área do mapa Tem várias dessas turbinas de vento Onde tem um baú E pelo visto também uma bola do hamster E elas estão ligadas, né? Nas montanhas do mapa Através das tirolesas Então se você vier nessa parte do mapa Fique sabendo que agora Tem várias turbinas de vento Contendo alguns loots alternativos Caso você queira Pegar um loot de emergência E também agora no mapa Tem sete plataformas nos céus Que são essas plataformas aqui Elas já estão fazendo parte De um desafio Dessa primeira semana Desse passe de batalha E tipo assim, mano Elas estão localizadas Exatamente onde se encontravam As antigas áreas corrompidas Lá na temporada 6 As runas, né? Melhor dizendo Porque olhem só Aqui tinha uma runa E nos outros locais Onde elas estavam Também tinham runas, né? Eu não sei se isso foi proposital Mas com certeza é um detalhe bem interessante Que temos, né? Que prestar atenção Ao longo da história Dessa temporada 9 E um detalhe também Que foi colocado no mapa, mano Foram vários balões Lá em cima mesmo Lá nos céus, tá ligado? Como dá pra ver aqui, mano Vários balões ficam super voando A ilha do jogo Fazendo propaganda Vou dizer assim Aqui tem do Dory Burger Ali tem do Bananão E tudo mais, né? Um detalhe que eu achei bem legal, né? Representando aí A era moderna Da ilha do Fortnite E agora eu quero falar Algumas coisas Que eu esqueci de citar no vídeo Mas eu acabei lembrando Agora há pouco, mano Eu não sei se vocês lembram Mas lá na temporada 5 ainda Enquanto o Cubo Estava andando pela ilha Ele acabou destruindo Essa pequena casinha Na frente de Campos Fatais Então Essa casinha Ficou muitas temporadas destruída E hoje Finalmente no início Da temporada 9 Ela começou a ser reconstruída Quem sabe daqui a um tempo Vira uma casa gigante Nesse pequeno quadradinho, né? Nunca se duvide Da Epic Games Outra coisa que mudou Foi a Ilha do Lobby, né, manos? Quando você está esperando Uma partida agora O tema da Ilha do Lobby Mudou bastante Na temporada passada O tema também tinha mudado Ficou um tema de selva, né? Combinando com a temporada 7 Mas agora Já que o tema da temporada É um tema do futuro Um tema mais moderno O tema da Ilha do Lobby Também está desse mesmo jeito E a última mudança Que eu não citei É bem perto de Antiga Via do Varejo Agora no Super Shopping, né? Tinha uma casa de madeira Bem perto desse local Agora essa casa Também mudou bastante E está bem mais bonitinha E algumas coisas Também foram removidas Da ilha Olhem só As escavações Agora não tem mais nada Aqui dentro delas Elas foram totalmente abandonadas E alguns acampamentos pirata Também foram removidas Do mapa Como dá pra ver Antes Tinha um acampamento pirata gigante Aqui nessa ponte quebrada Agora não tem mais Ou seja Os piratas Aos poucos Estão sumindo aí Da história do Fortnite E por fim, manos A última mudança Que eu não citei no mapa Nessa temporada Essa casa super da hora Perto do Paraíso das Palmeiras Antes tinha uma casa Muito mais humilde Que era a casa Da esquina calamidade Mas agora tem essa casa branca Essa mansão Super da hora Que faz referência Ao filme do John Wick Uma casa muito parecida Mesmo com aquela do filme E é uma casa Muito linda mesmo É um detalhe Que eu achei bem lindo No mapa Sinceramente Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários Qual o novo local No mapa Que você mais gostou E qual a mudança Que você não gostou Também que foi feita Aí nessa temporada 9 E também deixem embaixo Nos comentários Alguma mudança no mapa Que você notou E que eu não citei aqui no vídeo Porque com certeza Vai ajudar todo mundo Tá ligado? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem sabendo De todas as mudanças no mapa Aí nessa temporada 9 E para deixar nos comentários Se eles gostaram ou não Do novo mapa aí Dessa temporada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau Tchau Tchau